Oi gente, eu venho aqui no meu computador, aqui ó, tem um tal Android Cam, né, Android Cam tá aqui ó, deixa eu ver se dá foco aqui, Android Cam, isso aqui é um webcam, né, Android, aí abro ele aqui, instalo ele tudo direitinho, instalo um Android Cam também no outro celular velho que eu tenho lá, aí eu vejo tudo que a Dona Helena tá fazendo lá do outro lado, ó, ela sumiu da tela aqui, ó, aí ó, apareceu lá, aí quando ela aparece lá, eu corro, aí já sei que ela tá fazendo, né, ó, já sei, ó, vai pra lá Dona Helena, eu tô te vendo, vai lá, vai lá, aí põe ela, põe ela, coloca aqui na cama, coloca ela aqui na cama, vê se ela fazia bagunça, ó, aí tá aqui, ó, aí coloca ela aqui, ó, tá aqui o celular aqui de monitoramento, ó, tá tudo aqui, ó, tá, aí eu vejo o que a Helena tá fazendo, ó, olha só, ó, ela tá lá, né, ela tá lá, aí eu venho aqui correndo, ó, aí fico vendo, ó, ela saiu de lá, eu já corro atrás dela, aí ela fica chateada comigo porque ela não sabe, né, não tá sabendo de nada, aí eu fico monitorando ela aqui, ó, entendeu? Pra mim não ficar pra lá e pra cá, coloquei lá o meu celular lá e eu fico olhando ela aqui, tudo via, é, wireless, tá vendo, ó, Wi-Fi, aí eu coloco lá, beleza, aí show de bola, show? Se gostou, dá um like. Tchau. Tchau.